Ah, os pets! Como faz bem cuidar dessa relação que o mundo todo cada vez mais aprende a amar e dar valor. De onde vem essa paixão tão sincera e verdadeira? Cativam com gesto? Encantam com o olhar? Divertem com um salto? Já parou pra pensar que muitas vezes os papéis se confundem? Quem é mesmo que cuida de quem? Ah, os pets! Como faz bem cuidar dessa relação? É ação e reação sem nenhuma cobrança. Quer dar a ele um presente? Leve-o pra passear. Quer ver seu pet brincarão? Comece a brincar. É amor sem explicação que a cada dia vai crescendo, crescendo e crescendo. E quando a gente vê, já estamos totalmente envolvidos. E no que depender de nós, essa relação vai estar cada vez mais bem cuidada e protegida. Ouro Fino Saúde Animal. Faz bem cuidar dessa relação. E aí